Hoje vamos falar com a empresária Veronise Santana Duarte, cliente do Sebrae, que começou como pessoa física, se transformou em MEI e está para se tornar ME. Foi muito importante o Sebrae para mim. Estava na área da beleza já fazia um tempo e estava patinando e eu vi que não estava bem. Então eu vi falar do Sebrae e eu fui ter informação do que era o Sebrae. E aí eu vi que tinha vários cursos de captação e aí a gente foi fazendo. Fiz marketing, depois fiz finança e acabou tendo um chamado Oficina da Beleza e aí eu fiz ele. E daí logo em seguida depois apareceu o Empretec, foi onde eu fiz o Empretec e foi um divisores de água na minha vida. Foi onde eu vi que dava para mim tocar o negócio sozinha. E aí eu terminei a sociedade que eu tinha e comecei a trabalhar sozinha. Foi muito difícil. Entrava o dinheiro hoje, a gente comprava o material, mas não tinha nada assim específico. E daí o Sebrae foi ensinando a comprar mobilizado, foi ensinando você a fazer um financiamento, foi ensinando você a saber que você tinha que administrar melhor. Porque a gente acha que está bem e de repente o mercado dá aquela oscilada. E no mercado da beleza não é diferente. De repente a gente está com uma progressiva super top, de repente a progressiva já não é mais top. De repente a gente está com as coloração de esmalte 10, de repente já não é mais. Então, muda muito, entendeu? E daí é sempre bom a gente estar procurando, estar indo nessas feiras de beleza. Então a gente está sempre em busca de novidade. E o Sebrae não é diferente com isso. Ele está sempre mostrando para a gente o que é o correto e o que não é correto. Inclusive o Sebrae fez a diferença para as outras meninas que trabalham comigo hoje. Hoje elas não tinham conhecimento nenhum e a gente foi até o Sebrae, apresentei o Sebrae para elas. E hoje elas estão aí também sendo as empreendedoras no mercado. Já estou de novo com outra chamada Oficina da Beleza no Sebrae. É a Oficina da Beleza parte 2. Que agora eles estão ensinando a gente permanecer no mercado. Porque até então o mercado é meio complicado. Então o Sebrae está ali sempre, como se diz, fazendo a pós-graduação com a gente. Ajudando a gente a crescer mais um pouquinho. Então o Sebrae a gente não deve parar nunca. Sempre continuar aí no mercado.